Amigos do seu programa Balanço Geral, já virou rotina as fugas constantes que acontecem aqui na Delegacia de Santa Helena. Só no ano de 2013, aqui foram registradas praticamente 10 fugas de presos. Em 2012 também foram registradas. Em alguma delas, os bandidos levaram armas, notebooks pertencentes à Secretaria de Segurança Pública. E mais um episódio acontece aqui na Delegacia de Santa Helena. Nós estamos aqui do lado de fora para poder mostrar um pouco para vocês, que todo mundo conhece, as estruturas precárias da Delegacia Municipal aqui do município de Santa Helena. É uma casa muito simples, como vocês podem observar. Aqui não se tem recepcionista, aqui não se tem quase as estruturas adequadas de logística para oferecer um trabalho de qualidade no que tange a questão da segurança pública. A gente pode observar aqui atrás, que é o banho de sol. Ali vocês podem observar com aquelas grátis, como está colocado, pequenas coisas como o arame farpado. Que aquilo ali não vai inibir que o bandido possa fugir por aquela rede que está uma maior parte danificada. Segundo as informações que nós tivemos, esse palco foi colocado ali, foi colocado pelos próprios maginais, que fugiram aqui da Delegacia e levaram algumas armas. Nós estamos aqui esperando o Delegado Jorge, que vai conversar com a gente para nos falar um pouco dessa mais a sua ocorrência, esse episódio que aconteceu aqui na Delegacia do município de Santa Helena. Podemos mostrar por fora a Delegacia de Santa Helena as estruturas frágil que está a nossa Delegacia, o sistema prisional do Brasil, que precisa urgentemente de medidas enérgicas para que se possa manter os seus encarcerados em lugares realmente que condizem com a realidade da periculosidade dos criminosos. Não é a primeira vez que esses episódios acontecem no município de Santa Helena. Estamos aqui agora no gabinete do Delegado Jorge, aqui na Delegacia de Santa Helena, que está respondendo aqui pela Delegacia, que mais um episódio acontece aqui envolvendo presos da Delegacia de Santa Helena. Gente, vocês podem observar aqui nas imagens, né? São farto material que foi apreendido pela polícia, está sendo periciado agora pela Polícia Civil. Antes de falar com o Delegado, nós vamos poder mostrar aqui esses notebooks, né? Um deles pertence à Secretaria de Segurança Pública, aqui a Delegacia, na verdade, né? E essas duas armas de fogo também foram apreendidas, que daqui a pouco o Delegado vai nos falar sobre a procedência dessas armas. Essa quantidade em dinheiro foi encontrada aqui também, além desses cachimbos, né? Que eles são usados para o uso do crack. Esses telefones celulares, além de dinheiro trocado, que caracteriza o tráfico. E para caracterizar o tráfico mesmo, foi encontrada também essa poção de maconha também, que o Delegado vai nos falar a procedência. Doutor Jorge, muito boa tarde. É um prazer falar com o senhor. Na verdade, o que foi que aconteceu? É que foi apreendido todo esse material, foi recuperado. Fale pra gente, na verdade, dessa ação da polícia. Isso aqui é uma resposta que a gente deu à ação criminosa e ousada de meliantes que acharam de arrombar o cartório policial. E alguns objetos aqui, apreendidos, foram subtraídos por elementos, né? Sendo que dois já foram, 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 um era um adolescente em frator, foi apreendido, e o outro, um maior, que foi autuado em flagrante, delito. E tem outros aí que a gente vai também, a gente está, questão de horas para eles serem pegos, entendeu? E foi uma resposta da ação policial, de maneira imediata, e para que a sociedade se sinta segura também. Porque dois revólveres na mão de marginais, eles vão fazer estrago na sociedade, né? Então, nesse sentido, a nossa ação foi inteligente, rápida, foi uma ação integrada entre a polícia civil e a polícia militar, e a resposta está aí. Doutor Jorge, vale ressaltar que algum desses materiais que foram recuperados, que estavam aqui na delegacia, no cartório, na verdade. E quando vocês foram fazer a busca, vocês tiveram a surpresa de aprender outras coisas. Positivo, positivo. Por exemplo, essas duas armas aqui, cada uma é de um procedimento, de um flagrante, entendeu? E parte desse dinheiro se encontrava também no cartório policial. Agora, não se sabe se esse dinheiro é o dinheiro fracionado que estava lá no cartório, de um valor de mil e cem reais, ou se é dinheiro de tráfego de entorpecentes. Esse dinheiro que estava aqui no cartório era produto também de investigação, tinha esse dinheiro que tinha sido apreendido. É, com certeza, com certeza. E também o notebook, que foi apreendido em poder do José Luiz Campos, que é um preso de justiça. Só que foi apreendido, estava no cartório, para ser remetido, quando fosse remetido o procedimento policial, à justiça. E, no entanto, no dia 22, nós tomamos conhecimento que alguns elementos, alguns indivíduos, arrombaram o cartório, pegaram esse material e já iam fazer o que com esse material? Foi que a gente trabalhou de maneira conjunta, integrada, inteligente, e chegamos a recuperar os objetos que foram subtraídos nesse período. Além dessa maconha, estão aqui, isso aqui são pedrives, estão encontrados também o molde, esse aqui é o molde. E agora, os procedimentos que serão tomados, doutor Jorge, em relação a tudo isso aqui? Não, é isso. Os dois que foram apresentados, hoje, com o trabalho da Polícia Civil e Militar, eu já autoei eles em flagrante, por furto qualificado, sendo que um é adolescente e infrator, ele foi apreendido, e vai se dar conhecimento à justiça local. Mediante a isso, o senhor que tem uma experiência, uma larga experiência na polícia, como é que o senhor vai se ver a audácia dos criminosos de invadir a delegacia para subtrair produtos que foram apreendidos, que são produtos de processo, essa questão toda? Como é que você vê essa questão toda? Você que tem uma experiência já à frente da polícia civil há um bom tempo. Olha, isso é uma situação delicada. Isso envolve uma série de situações, entendeu? Desde o aparato policial até a própria situação, da estrutura física do prédio da delegacia, entendeu? Que precisa ser melhorada, entendeu? Para que se tenha o mínimo de segurança e se possa também oferecer também segurança aos cidadãos helenenses e de Turilândia. A polícia civil jamais vai recuar de hipótese nenhuma mediante ao crime. Com certeza não. Nós vamos continuar combatendo a criminalidade com inteligência, com perspicácia e com muita vontade de servir melhor aos munícipes daqui desta cidade e do município de Turilândia. Muito bem. Então falei com o doutor Jorge, né, que explicou realmente a procedência de tudo isso. Então é mais um fato lamentável que a gente pede que não se repita nunca mais. Os bandidos estão audaciosos cada vez mais de chegar ao ponto de invadir até o cartório aqui da delegacia do município de Santa Helena. Nelson Costa, programa Balanço Geral. Obrigado. 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 Obrigado.